Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense está a finalizar o processo de recolha dos dados de beneficiários da cesta básica. A atribuição deverá ocorrer em novembro. Depois de o presidente da República ter promulgado o programa cesta básica, atribuída aos cidadãos e um conjunto de medidas de apoio a empresas, o governo começou a recolher os dados dos beneficiários. Em Dili, as autoridades locais já entregarão a lista das pessoas ao Ministério da Administração Estatal. Deste modo, a atribuição da cesta será efetuada em novembro. Recebemos uma orientação do Ministério da Administração Estatal para entregarmos os dados dos beneficiários da cesta básica. Isso não significa que a comunidade vai receber agora. Se não me engano, a atribuição vai ser feita em novembro e dezembro próximo. Segundo o governo, a cesta básica deverá ser atribuída a toda a população, sem exceção, mas o chefe de suco de Kekoli ainda não tem a certeza. O governo disse que toda a gente ia receber, não se baseia no rendimento mensal. Assim, desde o presidente da República até um bebê recém-nascido, iam ter direito a este apoio, segundo a indicação que recebemos do governo. Vamos ver. A medida apresentada pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos deverá custar aos cofres do Estado entre 30 e 35 milhões de dólares. Segundo o governo, a medida visa apoiar as famílias mediante a atribuição de cestas básicas. Apoio, igualmente, os produtores agrícolas e operadores comerciais de produtos alimentares e de higiene pessoais nacionais e locais. A cesta básica a ser atribuída tem um valor de 25 dólares por pessoa. O cabaz poderá ser substituído por um vale de compras referente aos bens correspondentes ao mesmo valor. O governo já aprovou a cesta básica e temos que acompanhar a sua implementação. Para nós, os beneficiários devem usar o voucher para comprar também os produtos dos agricultores, não fazendo compras apenas nos supermercados. Assim, podem optar por fazer compras nos mercados locais, como os de Taibese, Likiçá e outros mercados. Recorre-se que, às 16 de setembro, o governo já tinha aprovado apoios durante quatro meses a empresas e trabalhadores por conta própria. Durante os quatro meses seguintes, a entrada em vigor do decreto, as empresas que têm registrado perdas no volume de negócios vão receber um valor pecuniário mensal. O valor mensal é calculado em função das perdas, sendo majorado no caso de empresas do setor de turismo, um dos mais afetados. Segundo ainda o governo, além de subsídio de apoio à retoma da atividade econômica, haverá ainda uma dispensa parcial das contribuições mensais para as seguranças sociais. No entanto, frisou que as entidades empregadoras deverão estar inscritas na segurança social até a entrada em vigor do diploma. No caso de empresários em nome individual, trabalhadores por conta própria, o apoio será dado mesmo que se inscrevam após a entrada em vigor do diploma. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, disse que a vacina contra a Covid-19 será gratuita, mas não será obrigatória para a população do país. O Programa Nacional de Vacinação, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. A lei atual incluiu a questão de pandemias lá, mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí, que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições de, depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, e assim mesmo, ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente. O governo brasileiro anunciou que obteve resultados positivos num tratamento contra a Covid-19 através da aplicação de um antiparasitário em pacientes que têm a doença na sua fase inicial. O grupo, coordenado pelo professor Kleber Frantini, evidenciou que a nitazoxanida era capaz de reduzir a carga viral sem lesar a célula. Lembrando que a ciência é a única água que nós temos para combater o vírus. O que eu posso dizer é que nós temos agora um medicamento comprovado cientificamente que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio das pessoas que tomam medicamento. Assim que ficam, faz o teste diagnóstico, discorde que está com Covid, toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz a capacidade de contágio. E mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas em hospital e falecer. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Soja, vacinou-se contra a gripe para dar o exemplo e incentivar os portugueses a fazerem o mesmo. É uma preocupação de muitos portugueses. Há vacinas em número suficiente para todos aqueles que queiram vacinar-se? Estarão disponíveis em tempo útil? E aquilo que me foi dito, e a Sra. Ministra acaba de confirmar, é que até à primeira semana de dezembro, a partir deste momento, portanto, a partir de um pouco mais de meados de outubro, e durante o mês de novembro, progressivamente, todos os que queiram vacinar-se serão vacinados. Ou em estruturas como esta, ou na junta de freguesia, ou em farmácias comunitárias, como muitos deles usam fazer. Eu queria, finalmente, dirigir uma palavra aos profissionais desta unidade, e de todas as unidades, porque o esforço que lhes vai ser exigido em termos de saúde pública é acrescido, porque estão a fazer face à frente da pandemia, e agora, durante este período de tempo, um mês e meio, não chega a dois meses, também da chamada gripe comum. Mas os portugueses percebem como é importante antecipar e prevenir, também aqui. E aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer, venham o mais rápido que possam, de acordo com as suas disponibilidades, e as disponibilidades do sistema, vacinar-se até ao fim da primeira semana de dezembro. O chefe do Estado português, Marcelo Ribeiro de Soja, defendeu que é fundamental ouvir todos os quadrantes sobre a forma como Portugal está a combater a Covid-19 e as suas consequências econômicas e sociais. É fundamental que todas aquelas instituições que estão relacionadas com a saúde, mas também com a economia e com a sociedade, possam dizer como é que vêem o momento que o país vive e como é que vêem a forma como se têm encarado, têm enfrentado e se podem enfrentar esta situação em conjunto. Este esforço é muito importante, porque todos temos a noção que estamos no mesmo barco e o correr bem para uns, corre bem para outros. Esta daquelas matérias em que, ao contrário de outras, quem ganha são todos. Não há uns que ganham e outros que perdem. Se correr bem, ganhamos todos. Se correr menos bem, perdemos todos. Ao contrário de outras matérias. E, portanto, nesse sentido, esta é uma ocasião privilegiada, em Portugal como noutros países, para este tipo de encontros e de reflexões rápidas, isto é, concentradas no tempo, ao longo das próximas semanas. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse que a pandemia da Covid-19 reforça a importância de ser executada uma azenda verde de forma mais rápida. Hoje sabemos que os impactos da pandemia foram mais severos em sítios e em locais em que os sistemas respiratórios das pessoas estavam mais fragilizados ou eram historicamente mais frágeis devido aos elevados índices de poluição. E ainda hoje está, aliás, em estudo qual o efeito que a poluição teve e induz-se positivo na capacidade de o vírus ir espalhando para zonas mais afastadas. E, por isso, nós sabemos que nós, humanos, hoje sabemos que não tivemos palavra a dizer sobre a forma como a panoia nos invadiu o nosso cotidiano, mas temos que ter uma palavra muito importante a dizer como é que, coletivamente, vamos sair deste período. E hoje é muito claro que nós temos que ter uma agenda verde mais forte, mais eficaz, executada de forma mais rápida. Nós não podemos voltar para trás, nós não podemos sair daqui com os mesmos níveis de poluição ou mais elevados a mesma relação deteriorada com o ambiente, com a natureza. E, por isso, é com este sentido, com o sentido de consciência que toda esta agenda verde sai reforçada e toda a agenda da sustentabilidade é mais urgente que nós damos início e acolhemos aqui com um enorme gosto a esta Semana Verde, a Semana Verde Europeia, numa cidade que é, neste ano, capital verde, uma capital verde cujas ações avançam de forma diferente daquilo que tínhamos pensado, mas que ainda assim avançam com ação muito concreta e assim continuaremos. Em Portugal, a candidata presidencial, Ana Gomes, critica o presidente da República pela sua atuação em matéria de política externa. Afirmou que houve vários momentos que lhe desagradaram, como os casos judiciais de Angola e Moçambique. Quando o presidente da República, de resto, em concerto com o governo, se mobilizou para ser produzida uma decisão na justiça que facultou o abandono pela justiça portuguesa do julgamento do engenheiro Manoel Vicente, quando ele foi acusado de ter corrompido um procurador português. O presidente, nos termos constitucionais, é o garante da unidade do Estado de regular o funcionamento das instituições democráticas, mas também da independência nacional. E esse comportamento, do meu ponto de vista, não serviu à independência nacional, nem ao interesse nacional. Não gostei da forma como, embora saiba que tenha havido um acompanhamento muito atento do presidente da República, por exemplo, do caso do senhor do empresário português reputado em Moçambique, Américo Sebastião, sei que houve um acompanhamento intenso e atento e perante últimos desenvolvimentos desse caso, que envolveram, de resto, ameaças à família desse empresário, ao mesmo tempo que a persistente recusa das autoridades moçambicanas ao mais alto nível em aceitar a ajuda da Polícia Judiciária para esclarecer o que aconteceu e o paradeiro desse empresário, que esse assunto tenha sido sempre posto para debaixo do tapete e tenha sido sempre dado total aval às autoridades moçambicanas responsáveis pela recusa em aceitar a ajuda portuguesa para localizar esse nosso empresário. Não é só o empresário e a sua família que estão em casa, é todos os portugueses que trabalham em Moçambique e é todos os moçambicanos que sofrem na pele das consequências de um governo completamente violador dos direitos humanos básicos em Moçambique. Olhe, só vou lhe dar um exemplo a propósito da independência nacional. Não gostei recentemente de ver o Estado português ser um dos poucos Estados europeus, aliás, ao lado da Hungria, que não subscreveu uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre direitos humanos em geral, por causa de uma referência aos direitos humanos na China, violados na China, relativamente a minorias étnicas no Tibete e no Xinjiang a minoria uigur. Suspeito que isto tem a ver com a preocupante influência, que não é só económica, que é política, em Portugal, da China. Eu tenho vindo a dizer que não era boa ideia considerar-se entregar a tecnologia 5G ao Huawei, que é uma empresa do Estado controlada pelo Partido Comunista Chinês, aliás, pelo Exército Chinês, e que eu visitei enquanto parlamentar europeia e que sei que está obrigada a ceder todos os dados que recolhem todo o mundo ao controle do Partido Comunista Chinês. Em Portugal, a candidata Ana Gomes considera que o anterior chefe de Estado, Calvaco Silva, fez bem ao exigir uma base política sólida antes de empossar o governo socialista. Eu espero que a tentação de agitar o espectro de uma crise política já tenha sido engafetada. Acho que não era saudável. E espero que não haja crise política, porque os portugueses não querem e não precisam de crise política no momento em que já estão a braços com uma tremenda crise sanitária, económica, social e, no fundo, segurança coletiva. Eu acho que o orçamento vai no bom sentido e acho que vai no bom sentido porque tem a vida, a capacidade do governo justamente de fazer uma negociação à esquerda, refletindo de resto aquilo que é a clara indicação que vem do eleitorado nas últimas eleições, há um ano, no 5 de outubro de há um ano, que claramente indicaram que o povo queria ver prolongada a solução geringonça. Até o lavar dos cestos é vendima. Há agora uma votação, haverá uma, depois da votação em plenária, haverá a votação na especialidade. E espero que o esforço negocial que o governo tem feito, designadamente, e que está refletido no orçamento, ainda ao encontro de muitas das sugestões dos partidos à esquerda, se concretizem e que se explorem ainda. E, portanto, que seja absolutamente evitada qualquer crise política e que haja entendimento. E confio que a capacidade negocial que o governo mostrou prossiga. Qualquer que seja a situação, acho que temos absolutamente tudo que fazer para não acrescentar crise política às outras crises. e, portanto, a 9 de março veremos qual é a situação. De longe, a que eu acho que é preferível para o país é que haja um entendimento no Parlamento, à esquerda, para viabilizar este orçamento. E acho que ainda há caminho para fazer. Acho que há algumas das exigências que são feitas pelos partidos à esquerda que são pertinentes, por exemplo, a da proibição dos despedimentos nas empresas que têm apoio do Estado, lay-off e não só. Do meu ponto de vista, teria sido esperável, expectável, que nem fosse preciso estarmos aqui, agora a negociar para o orçamento. se tivesse havido a negociação que se exigia, que era exigível, logo a seguir às eleições do ano passado, tendo o resultado dessas eleições apontado tão claramente para a formação de uma geringonça 2. E eu acho que o Presidente da República devia, nessa altura, mostrar muito mais empenho na procura de uma solução governativa de base parlamentar sólida, que nos teria, certamente, preparado muito melhor, não só para fazer face a esta crise que hoje conquistamos os confrontados por causa da pandemia, mas também para fazer as reformas de fundo que, obviamente, o país necessitava. Durante a geringonça 1, disse, ah, isso não pode ser agora, tem que ser noutras condições. Pois, essas condições exigem uma base parlamentar sólida e ela era possível ter existido a seguir às eleições de outubro passado, de outubro de 2019. Não critico o professor Cavaco Silva por ter feito essa exigência e acho que até foi positiva. Não, por isso não. Posso criticar por outras matérias, mas isso não critico. Acho que foi positivo no sentido de ter ajudado a que se criasse a solução parlamentar de base estável que todos chamamos geringonça. Em Portugal, cerca de uma centena de estudantes, realizadores e produtores juntou-se num protesto estudantil pelo cinema português junto à Assembleia da República. Estamos a protestar quanto à aprovação da proposta de alteração à lei do cinema, que permite às operadoras de streaming funcionarem em Portugal sem contribuírem diretamente para o Instituto Público de Cinema. Significa que no futuro corremos o fisco de não ter um instituto democrático que escolhe os nossos filmes pela qualidade artística e estamos condenados a produzir filmes para lucro. Esta proposta não pode dar opções de investimento às plataformas de cinema. Esta proposta tem que as obrigar a contribuir da mesma forma que as plataformas que os serviços de televisão. Eu gosto de cinema, gosto de cinema português e isso é uma tentativa não é a primeira nem a segunda, já que há muito tempo de desviar a ideia do cinema português para se fazer uma imitação de cinema americano. O cinema americano não é mau, às vezes, agora a imitação é sempre mau. A ideia de se fazerem trabalhar para multinacionais não me interessa nada. Gosto da diferença do cinema português, gosto dos filmes portugueses e a minha pátria é a língua portuguesa. Eu não quero filmar em inglês, sobretudo com o sotaque americano, quero filmar na língua portuguesa. E esta ideia das mais destas novas tubarões do ódio visual que se querem impor. Isto é uma espécie de cabal de Troia, Portugal. O que é que devias estar nesta lei? Devias estar numa taxação como se está na lei francesa sobre os vídeos onde mandam os votos, a Netflix, a HBO e outras que se podem e também uma coisa que é fundamental é taxar a internet. O futuro da internet, as pessoas estão todas abandonadas às boxes e a internet permite ver isto tudo e ter acesso ao streaming, às Netflix e isso devia-se a taxar. Para já ainda é pouco, mas daqui a uns anos serão milhões. Nós sabemos que estas plataformas gigantescas, Netflix e HBO e essa coisa toda estão a invadir todas estas plataformas que vão financiando o ICA neste momento. Portanto, mais cedo ou mais tarde, vamos começar a sentir isso, o dinheiro a baixar, mas mesmo que isso não acontecesse, mesmo que não baixasse, é preciso fortalecer o dinheiro do Instituto Público de Cinema, porque já há muito pouco, fazem-se pouquíssimos filmes, cada vez com menos dinheiro e é inacreditável quer dizer que agora que Portugal, quer dizer, ceda dinheiro a estas coisas todas. Quer dizer, o Governo está a defender, não está a defender a cultura portuguesa, está a defender a cultura, está a defender outros países, interesses de outros países, outras empresas gigantescas no meio de uma pandemia que nós sabemos que ainda por cima, quer dizer, eles ganharam assim montes e montes de dinheiro e nós estamos aqui, quer dizer, as pessoas, toda a gente sabe da arte, da cultura com imensas dificuldades e temos agora esta oportunidade e o Governo acha que não, que a cultura portuguesa não merece, que estes jovens não merecem, que o senhor português não merece, merecem as Netflix desta vida, isto é, uma tristeza e uma revolta imensa mesmo. Mais força, mais cinema, mais força, mais cinema, mais força, mais cinema. O visésimo aniversário do agrupamento de música contemporânea da Casa da Música é assinalado com a estreia mundial de requiem de francês o Filidei no Porto. O Remix Ensemble está prestes a celebrar 20 anos numa altura em que poucos músicos podem atuar com o público presente. A pandemia tem sido catastrófica para todos os setores da cultura, pelo que esta acaba por ser uma oportunidade para redescobrir o prazer de tocar e ouvir música ao vivo. O Covid teve consequências desastres para o mundo do espectáculo e todas as pessoas que trabalham e para todos os musicistas foi um pergunte completamente uma pergunte muito difícil mas uma oportunidade de redécouvrir o carácter essencial indispensável e iluminante de fazer a música e de compartilhar com o público. e depois de ter vivido sem essa experiência durante uns meses de encontrar um público mesmo distanciado e mais grande foi, eu acho, para nós todos um avançamento extraordinário uma revelação de uma nova nação com momentos de uma intensidade de compartilhar insurpassável. Não ter público é doloroso tanto para quem dirige como para quem toca numa orquestra. parte da solução tem sido divulgar os concertos nas redes sociais para a Casa da Música a incerteza diária do número de casos de Covid-19 tem tornado cada vez mais difícil programar para um público presente. esta pandemia que nós teríamos convidado até o público para a drink no café essas coisas não são mais possíveis e por uma boa razão, sem dúvida sobre isso. Nós temos que proteger os outros, não há dúvida. Mas a celebração é agora apenas o concerto. E, claro, nós perdemos a parte social. Nós tentamos muito, nos últimos meses, fazer essas restrições em contato com o nosso envolvimento na mídia social. Há uma relação direta entre aquilo que é veiculado pela comunicação social e os momentos de alerta e de pânico, justificado ou não justificado. E notamos que, semana para semana, consoante o nível de pânico que circula pelos vários meios, tem influência determinante na vinda das pessoas aqui ou saídas de outro lugar normal e as pessoas reservam-se muito para a última hora para decidirem se finalmente vêm ao concerto ou não. Os 20 anos do Remix Ensemble vão contar com a estreia mundial do Réquiem, ou seja, uma elegia fúnebre do compositor Francesco Filidé, uma escolha que, para uma celebração, não causa qualquer estranheza em 2020. Foi muito engraçado porque, claro, este é o aniversário do Ensemble e você pensa, por que ele vai escrever o Réquiem? Mas eu acho que é uma forma de sentir mais a abstenção, de certa forma. Você vê, no final da peça, com este ano de dia, o Ensemble, de pouco a pouco, está desfazendo e deixando o choiro alone. Mas, desta forma, eu acho que é algo que te sentir mais, algo que não está mais lá. Então, você precisa mais. A celebração dos 20 anos do Remix Ensemble acontece esta terça-feira, num evento que cumpre todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, pelo que a lutação será muito limitada. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.